Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério e eu vim gravar esse vídeo para falar para vocês sobre um pingente inteligente, cartão animal, que eu acabei adquirindo depois que eu tive um problema de perca do meu cãozinho. E eu achei interessante para mostrar para vocês aqui como que ele funciona e também queria alertar para vocês onde vocês podem estar adquirindo esse pingente inteligente de cartão animal, que é um serviço de identificação do seu pet ou do seu bichinho de estimação para vocês estarem mais seguros quanto à localização do seu animal, caso vocês venham a perder ele. Então eu passei por uma situação difícil de perder o meu cão e depois disso eu acabei procurando alguma coisa para me ajudar nessa questão, para me deixar mais tranquilo. E acabei achando aqui esse site com esse produto aqui, o pingente inteligente do cartão animal e acabei adquirindo. É muito importante que nessas compras pela internet você tome cuidado onde você vai comprar esses produtos aqui. Caso você venha, às vezes, a clicar num site que não seja um site confiável, você pode estar perdendo dinheiro aí, deixando dinheiro na mão dos gatunos aí, porque tem bastante gente que aplica golpe na internet. Então eu vou deixar o link desse site aqui que vende esses pingentes aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E também no primeiro comentário para vocês aí. Então ele é um produto que ele tem um microchip que você vai localizar o seu pet caso você venha a perder ele. Então ele tem um botão de alerta com SMS, né? Via QR Code. Você pode estar aí adquirindo o seu, localizando o seu cão. Então ele funciona muito facilmente para você encontrar o seu cão, tá? Então você vai ficar mais protegido. O seu cãozinho também, se você venha a perder, você vai ficar mais tranquilo que você pode estar achando ele com mais facilidade. Então, eu gostei muito aqui do sistema aqui que é prestado por essa empresa, tá? Ele é um pingente super registrante. Eu estou aqui no site aqui, onde eu comprei. Eles têm um teste de durabilidade, tá? De qualidade. Então ele é composto por sete camadas e então ele não enferruja, tá? É um produto super protegido. Eu garanto para vocês que vocês vão ficar satisfeitos e também vão achar que é um ótimo custo-benefício para você, tá? Aqui tem os formatos e tamanhos em que pode ser confeccionado para você aí. Ele não demora nem no máximo 12 dias para chegar na sua casa e na sua residência, esse pingente. E realmente vale a pena para você que ama seu cachorro, para você que gosta do seu pet aí e do seu gatinho. E não queira passar por esse momento difícil que eu passei aí, tá? Então é muito legal, muito interessante, muito seguro, tá? Não precisa pagar mensalidade, nada. Então você pode ficar tranquilo aí que você vai conseguir achar o seu animal caso você venha a perder, tá? Você vai poder adquirir aqui um kit que vem com um pingente. Um pingente, uma identificação e um brinde, tá? Que é o nome gravado, o nome do pet gravado no pingente, tá? E aqui dois telefones gravados, tá? 150 opções de estampas, quatro tamanhos de pingente diferentes, duas argolas pingente e acesso ao sistema online. Ainda de brinde você ganha uma corrente inox e o RG digital. Então aqui tem um kit com três para três pets e um kit para cinco pets. Então esse é um site super seguro, tá? Tem uma garantia de sete dias para você caso você venha a não gostar do produto. E eu achei super interessante. Por isso que eu vim trazer esse vídeo para vocês aí. Espero que você que vem adquirir, sinta satisfeito também como eu estou sentindo aqui, tá? Espero ter ajudado você. Um abraço aí e até mais.